E aí, galerinha do artesanato, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago e hoje eu estou no quadro Pergunte ao Professor. Você pergunta e eu respondo. E hoje eu vou começar com a pergunta da Cristiane Alcante, que é nossa seguidora lá na nossa comunidade do Facebook Clube das Flores. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, então vem fazer parte você também dessa comunidade que cresce cada dia mais. E a pergunta da Cristiane é... Olá, bom dia. Gostaria de saber onde comprar o boneco Ken. Cristiane, acho que você viu o nosso boneco aqui no vídeo da boneca Barbie, certo? Então, Cristiane, a gente já tem esse Ken já faz um tempo já. Eu, na verdade, não me recordo onde eu comprei nem quando. Já faz um tempinho, já desde a época do curso presencial. A gente já tem esse Ken e essa Barbie, esse casal de noivos. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, esse casalzinho, a gente já tem ele há um tempão já. Eles são do curso, da época do curso. Mas você pode procurar na internet ou em lojas de brinquedos também. Você deve encontrar o Ken. Mas você também não precisa comprar exatamente o Ken. Por quê? Aqui, como a gente fez no vídeo, essa boneca aqui não é a boneca Barbie original. Ela é uma similar. E ficou linda também, olha aí. A Barbie original e a outra similar. Ficaram lindas as duas, certo? Se você ainda não viu o vídeo da Barbie, da prima da Barbie, depois corre lá e vai assistir também, tá? Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Agora eu vou para a próxima pergunta. Tá, mas antes da pergunta, deixa eu te contar. Para você participar aqui desse quadro e ter a sua pergunta respondida por nós, você precisa participar da nossa comunidade e deixar a sua pergunta na quarta-feira na caixinha de perguntas do Pergunte ao Professor. Então, lembrando, toda quarta-feira, beleza? E a próxima pergunta é da Dalva Santos, que perguntou onde é que ela pode comprar anilina para pintar o EVA. E perguntou também se pode ser a mesma que tinge cabelo. Então, vamos lá, Dalva. É o seguinte. A anilina que a gente usa é anilina em pó, diluída em álcool. É uma anilina específica para artesanato, a pintura de tecido, de madeira, de gesso. Então, tem várias aplicações para essa tinta. E ela sempre vai ser diluída em álcool. Ela é um produto químico em pó que você dilui e ela faz o tingimento. E o tingimento é muito bom. É tão bom que você pode até lavar as flores de EVA. Aqui eu tenho uma aqui, ó. Bem linda. Foi pintada com anilina também, ó. Bem bonita, né? E tem também essa barba que eu acabei de mostrar antes, ó. Ela também foi pintada com anilina. E todos esses produtos são laváveis, porque a anilina é muito boa. Então, às vezes, as pessoas usam outros tipos de anilina. Uma vez, uma aluna usou anilina de bolo. Então, não funciona. Não dá certo. Vai sair, vai manchar tudo. Não vai ficar legal. Beleza? E é de cabelo. O que acontece? É um produto químico desenvolvido especificamente para o cabelo. Então, ela é para usar no corpo humano. Essa anilina que a gente usa aqui, inclusive, é essa marca aqui, ó. A Salizil. Tá? A gente usa. Ela é muito boa. E assim, você pode encontrar outras marcas também. Mas sempre se atente à anilina diluída em álcool, que é a específica para esse tipo de pintura. Então, é essa anilina aqui, ó. Que a gente pinta tudo aqui. A gente sempre usou no curso, né? E usa aqui também no canal. Inclusive, nós temos um vídeo ensinando o passo a passo de como pintar com essa anilina aqui. E seu EVA vai ficar com uma cor incrível. Temos também o vídeo da pintura com tinta de tecido. Então, são várias modalidades de pintura. E com a tinta de tecido, eu tenho como exemplo, essa cestinha linda aqui, ó. Que foi feita aqui no canal já pela professora Neia. Olha que coisa linda. Vocês já assistiram o vídeo da cestinha? Esse vídeo da cestinha está fazendo um sucesso. Todo mundo está gostando desse vídeo. Que bom, né? Ficou maravilhoso esse vídeo. Então, Dalva, lembre-se sempre de usar a anilina correta para os seus trabalhos artesanais. E a anilina que é diluída em álcool. Beleza? A próxima pergunta é da Nelly Pereira. Que não é uma pergunta. Mas eu vou ler aqui para vocês. A Nelly, eu acho que é uma aluna nossa lá de Cabo Frio, né? Diz aí. Diz aí, Nelly. De onde que você é? Cabo Frio, Volta Redonda. De que cidade você está falando, Nelly? Então, vamos lá. Boa noite, Neia e Tiago. Boa noite a todos do grupo. Feliz por estar aqui. Morrendo de saudade das nossas aulas presenciais. Saudade de vocês, professores. Nelly, saudade também. A gente adora o curso presencial. A gente está morrendo de saudade de vocês também. E vocês estão vendo aí. Sempre eu coloco umas lembranças aí do curso, né? Bem bacana. Mas é isso aí. Agora nós estamos aqui na internet, firme e forte. Vídeos toda semana, toda terça e sexta, às 19 horas. E tem um pergunte ao professor aqui também, para a gente bater um papo aqui, trocar uma ideia, tirar as dúvidas de vocês. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Cristina Costa. A Cristina perguntou aqui, boa noite. Gostaria de saber qual a melhor marca de EVA. Cristina, a melhor marca de EVA não existe definitivamente. Você tem que escolher o EVA pela qualidade no seu uso, na sua aplicação. Para a gente fazer as flores de EVA, a gente atualmente usa duas marcas aqui. Mas você pode, na sua cidade, não encontrar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprar uma folha do EVA e fazer o teste para ver se vai ficar legal. Por quê? Algumas alunas nossas compravam EVA a metro. Era aquele rolo bem grandão de um metro e pouco. Comprava o metro e funcionava. Então, vai depender de cada fabricante. Então, você tem que testar sempre para você descobrir qual vai ser mais adequado. Então, aqui a gente usa sempre a Dubflex e a Eduarte. São os melhores que a gente encontrou. Você pode procurar aí na sua cidade, essas duas marcas, ou na internet também. Dá para achar na internet. Mas essas duas marcas aí, geralmente, são excelentes para trabalhar. Aqui, eu vou mostrar para vocês alguns EVAs aqui, que a gente usa, para vocês terem uma noção de qual EVA vocês podem usar. Na verdade, vocês têm que testar primeiro, né? Mas eu tenho aqui esse EVA com glitter. Está vendo? Ele é brilhoso, lindo esse EVA aqui. Inclusive, logo, logo vai sair um vídeo em que a gente está usando esse EVA aqui. Fique ligadinho aí. Se inscreva no canal. Ative as notificações para você pegar todos os vídeos, hein? Só está saindo vídeo top, hein? Ó, bacana, né? E essa daqui? Vocês assistiram, ó? Último vídeo do canal? Essa botinha linda? Vamos lá, assiste lá. Deixa o like, deixa um comentário. E tem molde também, hein? Esse aqui é um cofrinho. Para vocês guardarem a economia de vocês, ó. Então, vamos lá. Ó, deixa eu mostrar uma outra aqui também linda que eu fiz, ó. Bacana, né? Esse aqui é um porta-caneta. Ficou bem legal também. E eu mostrei ela lá no outro vídeo junto com a bota vermelha, certo? É, então, eu tenho também esse aqui, ó. Mais grosso. Esse aqui é o de 5 milímetros. Também que, dependendo da aplicação, dá para usar também. Para as flores, você precisa usar esse aqui, que é o de 2 milímetros, tá? Não pode ser muito fino, porque senão não fica bacana o trabalho. Esse aqui fica ideal. Ele pega o formato ideal do frisador e a sua flor vai ficar perfeita com ele, certo? Então, é só testar e achar o EVA adequado. Agora que você já sabe as medidas, né? O tamanho, a espessura ideal. Tem esse aqui também, ó. Que é de 2 milímetros, mas ele é aveludado, atualhado, certo? Dá para fazer flor também com ele. E tem os de bolinha também. Na verdade, há uma infinidade de modelos de EVA. Mas, você tem que, como eu te falei, fazer o teste para saber qual vai ser o mais adequado ao seu trabalho. Certo? Espero que eu tenha conseguido responder as dúvidas de vocês. Caso não tenha alcançado esse objetivo, na próxima quarta-feira tem mais um Pergunte ao Professor. Então, você que ainda não faz parte da nossa comunidade, vem também. Deixe um like aí, deixe um comentário aí também e compartilhe esse vídeo. E até o próximo Pergunte ao Professor. Tchau! Tchau!